E aí galera, aqui é o Diego do canal Anime Tenso e hoje eu vou falar um pouco pra vocês sobre alguns lançamentos de mangá sobre o que está terminando e sobre o que está relançando. Vamos começar aí sobre o que está terminando. Está terminando o Japão, o mangá Pandora Hertz. Eu não conheço, está terminando. E quem gosta, está acompanhando aí. Beleza. Agora o mangá que está chegando o último volume, que esse sim é foda. Não que o Pandora Hertz não seja. Deve ter gente que gosta e eu não conheço, então não vou te planar muito sobre algo que eu não conheço pra não ficar falando merda aqui. Agora o Evangelion finalmente vai sair o último volume encadernado. A Kadokawa finalmente deu um prazo. Parece que o último volume encadernado do mangá Evangelion vai ser no dia 20 de novembro, galera. Evangelion que tinha terminado, foi finalizado ano passado, mas ficou aí faltando o último volume aí do encadernado, que provavelmente vai ser o volume 14. O volume 13 aí saiu simultaneamente em vários lugares junto com o Japão. Porque geralmente saiu do Japão, porque saiu nos outros lugares. O volume 13 não. Saiu do Japão, Estados Unidos, saiu até aqui no Brasil, cara. O mangá pela JBC, que é atualmente que está publicando Evangelion. Esperamos que aconteça o mesmo com o último volume. Então bora correr comprar os volumes anteriores. É uma das minhas preocupações no anime frente esse ano que tenha esse tipo de material lá. Eu espero muito que tenha. Já que a gente está falando da JBC, que é foda com a garaia, vamos falar que a JBC também vai trazer o mangá Magui. O labirinto dos mágicos lá. E bem, Magui eu vi o primeiro e o segundo episódio do anime, foi só isso que eu vi. Eu não conheço, não sei muito bem sobre a história. Sei que tem um molequinho lá chamado Aladdin lá, que parece que é foda pra caralho, poderoso. E eu não conheço a história, como falei do Pandora Hurt, que eu fui explorando algo que eu não conheço. Pra não falar merda, pra depois eu vi um monte de cara e pra me xingando aí nos comentários. Pô, você falou isso, mas não é assim, aqui, blá, 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 blá. Tento falar dentro do que eu conheço aí. Às vezes sai uma merda aqui, uma merda ali, mas leve na boa aí. E uma galera tá esperando esse mangá aí. Muita gente tá querendo pôr a mão nesse primeiro volume do Magui. Parece que vai sair aí logo se marcar no começo, agora até o final desse primeiro semestre, sai. Mas não é certeza, mas a JBC já confirmou o Magui aí. Vamos agora para Panini. Bem, Panini vai fazer uma coisa muito boa pelos fãs de mangás. Ela vai relançar o mangá Berserk. Muito foda isso, Panini. Muito foda mesmo. Porque é um mangá muito bom, cara. Que é praticamente hoje impossível você conseguir os primeiros volumes. Então, quem quer acompanhar, quem quer conhecer a história, hoje em dia, não tem como. E com esse relançamento aí, vai trazer muitos fãs aí para o mangá aí. Gente que não conhece a história e vai ter a possibilidade de quem acompanhar um pouco dessa história no começo. Venha e comece a acompanhar desde o início certinho. É provável que saia em versões de luxo, esse mangá, já no formato tanco inteiro. Não meio tanco como o que eu acho que era o que tava saindo. Tava saindo no formato meio tanco. Agora acho que vai ser tanco inteiro no formato de luxo. A Panini também vai trazer o mangá Pokémon Adventures Black White. Mas o que tá confirmado é só o Black White. Então, não vai ter Red, Blue, Yellow, nem nada. Provavelmente, pra sair esses mangás, vai depender do Black White. Se o Black White tiver algum sucesso aqui no Brasil, tiver vendas boas, sairá os anteriores consequentemente. Mas só depende do Black White. Então, se você é fã de Pokémon e quer muitos mangás, compre. Compre o Black White que promete vem os outros. O Pokémon não sei se eu incluo na minha lista de compra de mangás. Eu vou ver, eu tô tentando comprar a maioria dos volumes 1, os que tão saindo, pra ver o que eu vou continuar acompanhando aí. Tem coisas que eu não vou acompanhar, tem coisas que eu vou. Até porque você tentar acompanhar tudo que tá saindo, vai doer muito no bolso. E vai ter que gastar muito, porque tá saindo muito. O foda é isso, tá sendo muito material bom. E fica meio complicado escolher um ou outro material pra você acompanhar. Mas, fazer o que? A vida é assim. E, bora lá então. Um outro mangá que a Panini também tá trazendo. É o Kuroko no Bazooki. Simplesmente um dos mangás de esporte mais comentado da atualidade. Kuroko no Bazooki, que atualmente possui duas temporadas do anime. Que eu fiz um review dessas temporadas. Tá aí na descrição, vou deixar aí pra vocês conferirem. Curti muito Kuroko no Bazooki. É um mangá que tá fazendo muito sucesso no Japão. Acho que já passou dos 20 volumes encadernados. Então, com certeza vai ser sucesso aqui no Brasil também. Mangás que fala sobre basquete. É um outro mangá que também tá pra sair aí. Aqui, que vai vir pela Panini também. É o Assassination Classroom. Esse eu não conheço, mas tá tudo numa certa euforia em cima desse mangá. Porque parece que tá vendendo bem no Japão. E muita gente que também tá querendo acompanhar. Então, vamos ver o que que dá aí, né? Aí que é bom. Espero que seja. E era isso mesmo, galera. Esse foi o Tenso News aí. Mais um informativo mesmo sobre o que vai sair. O que tá terminando, o que tá começando. Espero que vocês tenham curtindo o vídeo aí. Beleza, então galera. Falou, até mais e tchau. Audio Jumbo O Rio de Janeiro